Oi, eu sou Gustavo Cunha e depois de dois anos sem a Comic Con de San Diego nós finalmente vamos ter a volta desse evento com tudo que ele tem direito na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã. Sendo assim, hoje é dia de a gente se situar sobre o que pode ser apresentado, de novidades, em quais painéis essas novidades podem aparecer. Esse ano, entre as novidades, nós vamos ter a volta da Marvel, que não vem a Comic Con desde 2019. Lembrando também que o evento acontece com uma diferença de fuso horário de quatro horas em relação ao horário de Brasília, então meio-dia para eles é quatro horas da tarde para nós. E é claro que eu também só vou falar sobre os painéis que podem nos interessar aqui para o canal, certo? Muito bem, na quinta-feira o evento já abre ao meio-dia para eles e quatro horas da tarde para nós, com o painel de Dungeons and Dragons, Honra Entre Ladrões da Paramount, um filme que vai estrear em março de 2023 e vai ter o Chris Pine e a Michelle Rodrigues nos papéis principais. Esses dois não costumam se meter em produções ruins, então esse filme pode acabar sendo uma grata surpresa no final das contas. A última adaptação em live-action de Dungeons and Dragons aconteceu 20 anos atrás e não foi um grande sucesso, você se lembra, né? Então essa é a chance da Paramount emplacar ali uma franquia bacana de fantasia no cinema. Das coisas que nos interessam, na quinta tem só mais o painel de A Roda do Tempo Origens, do Amazon Prime, uma série de animação com a estética meio parecida ali com a estética de Arkane. Para você que está se perguntando o motivo de eu estar falando de A Roda do Tempo e Dungeons and Dragons, uma vez que eu praticamente só ando falando de Marvel aqui no canal, é justamente porque eu quero mudar algumas coisas por aqui, trazer conteúdo sobre outras séries de ficção científica e fantasia que eu acho que podem ser bacanas. Aliás, para você que respondeu aquela pesquisa que eu deixei ali de uma única pergunta na aba de comunidade, eu queria agradecer. Muito obrigado a você que participou, não importa se você votou sim ou não para os novos conteúdos, e o que importa é que você dê a sua opinião para eu poder me situar do lado de cá. Indo adiante, na sexta-feira, a gente já começa com um painel que me interessa muito, que é o painel de Os Anéis do Poder, spin-off de O Senhor dos Anéis, que também vem para o Prime Video da Amazon. Agora é setembro, né? Essa série vai se passar milhares de anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. A história acontece durante a época conhecida como a segunda era da Terra-média, na qual uma relativa paz existia nesse mundo fantástico. Mas, como muitas vezes a calmaria é o prenúncio da tempestade, é justamente nessa época que os Anéis do Poder são forjados. Sauron, o vassalo de Morgoth, sobe ao poder, acontece a queda de Númenor e também a última aliança entre elfos e homens, porque, como o queridíssimo Aron disse uma vez, os homens são fracos. Então tem muita história bacana para ser contada nessa série, que é baseada nesse livro aqui, o Silmarillion, do J.R.R. Tolkien. Indo adiante, nós temos o primeiro painel da Marvel que nos interessa, né? Logo depois de Os Anéis do Poder, é hora de um painel gigante sobre as novas séries de animação da Marvel, como Arif, Temporada 2, X-Men 97 e Marvel Zombies. Algo me diz que os caras podem apresentar mais algumas novidades em termos de animações da Marvel nesse painel, porque ele vai ter uma hora e meia de duração, né? Muito tempo. Além disso, essa é a volta da Marvel Studios à Comic-Con de San Diego, então eles podem estar preparando algumas surpresas. Ah sim, esse painel vai falar só sobre as animações, certo? O painel sobre as séries e filmes em live-action acontece no sábado. Depois disso, tem um painel sobre uma série que pode ser bem interessante da Amazon Studios, em parceria com a Legendary, chamada Paper Girls. Essa série vai ser uma adaptação de uma graphic novel do Brian K. Vaughan e do Cliff Chiang, e vai começar a ser filmada esse ano. A série vai contar a história de quatro jovens meninas que, enquanto entregavam jornais na manhã seguinte ao Halloween de 1988, ficam involuntariamente presas em um conflito entre facções guerreiras de viajantes do tempo, o que acaba mandando as quatro numa aventura temporal. É claro que o destino do mundo vai depender uma vez mais do que acontecer nessa viagem, se além do material original dos quadrinhos da graphic novel, os caras misturarem elementos de Bill e Ted e de Volta pro Futuro 2, pode ser uma coisa bem bacana daí. E a sexta-feira termina com o painel do Keanu Reeves falando sobre a adaptação para o live-action de Berserker, a história em quadrinhos que ele próprio criou e roteirizou, velho. O quadrinho conta as aventuras de um guerreiro imortal conhecido como Berserker, enquanto ele luta diferentes batalhas através dos tempos. A grande curiosidade sobre Berserker é que a primeira edição da série, em duas edições, arrecadou quase um milhão e meio de dólares na campanha de financiamento do Kickstarter, antes de ser lançada, só para os caras conseguirem colocar o quadrinho em prática, colocar ele ali no forno, fazer o quadrinho. O filme vai ser uma produção da Netflix que vai trazer também uma série animada para ajudar a desenvolver a mitologia da história. E eis que nós chegamos ao sábado, e o sábado sempre é o dia mais importante da Comic-Con, a cereja do bolo. Para provar que isso é verdade, o dia já começa com um painelzão da Warner Brothers para falar sobre Adão Negro e Shazam, Fúria dos Deuses. A grande curiosidade é que o momento desse painel que seria sobre o Aquaman e o Reino Perdido aparentemente foi cancelado por conta daquele ruscofúrio lá que aconteceu entre a Amber Heard, que interpreta a Mira, e o Johnny Depp lá nos tribunais. Você certamente está sabendo disso. E da mesma forma, o momento sobre o filme do Flash também parece ter sido cancelado no painel uma vez que o astro do filme, o Ezra Miller, agora é um fugitivo da polícia. Que situação! Velho, os caras tinham que contratar uma benzedeira para passar uma semana dentro dos estúdios da Warner. A mulher ia sair esgotada lá de dentro, mas talvez isso funcionasse. Mesmo assim, é bem provável que a gente tenha imagens e quem sabe até mesmo trailers de Aquaman e The Flash durante o painel da Warner. Além disso, eu também não consegui encontrar nenhuma informação se eles vão apresentar alguma coisa sobre o filme do Besouro Azul, já que ele está sendo filmado nesse momento, né? Mas é bem provável que alguma informaçãozinha ou imagem desse filme possa ser divulgada. Seguindo, nós vamos ter ninguém menos do que George R. R. Martin subindo ao palco ao lado de todo o elenco e os produtores de House of the Dragon, o spin-off de Game of Thrones da HBO Max, que vai contar a saga dos Targaryen em Westeros, né? Centenas de anos antes de Tyrion Lannister e Jon Snow nascerem. Depois do fiasco decepcionante que foi o final de Game of Thrones, é bom saber que aqueles dois safados, aqueles produtores de B. Weiss e o David Benioff não vão passar nem perto desse novo projeto. Essa série vai adaptar um período específico do reinado dos Targaryen, 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, né? A história vai mostrar o período que ficou conhecido em Westeros como a dança dos dragões, como a guerra entre os meio-irmãos Aegon II e Rhaenyra Targaryen pelo direito ao trono de ferro. Essa briga, velho, foi mais feia que tomo com as mãos no bolso. Essa história é uma adaptação de um dos capítulos desse livro aqui chamado Fogo e Sangue. Aliás, cara, sorte do George R. R. Martin, que eu não vou estar presente nesse painel, né? Porque eu ia fazer questão de cobrar ele a respeito do final de Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que ele ainda não terminou aquele sem vergonha. Eu li tudo isso aqui, George. Eu ainda não sei o resto da história, né? Eu nem lembro mais em que pé estavam as coisas. George, pelo amor de Deus, termina essa história! Mas tudo bem, cara. Não é hora de ressentimento. Porque depois de House of the Dragon é hora de Star Trek Universe do Paramount Plus subir ao palco. Os caras vão falar sobre várias das produções envolvendo Star Trek, que agora tá com o catálogo praticamente todo no Paramount Plus, né? Nós vamos ter os atores e produtores de Star Trek Picard, Star Trek Lower Decks e Star Trek Strange New Worlds falando sobre as novas temporadas, além de novidades sobre todas as outras séries. Além disso, talvez os caras falem sobre o quarto filme de Star Trek que já tá em fase de pré-produção ali com o J.J. Abrams. Gostaria muito de ter mais informações sobre isso. Depois de Star Trek é hora de falar sobre as novidades de Sandman, a série que tá sendo produzida pela Netflix. Sandman é a adaptação das graphic novels do Neil Gaiman e conta as histórias do sonho, um dos sete perpétuos. A série parte ali do momento em que o sonho é aprisionado por um grupo de seres humanos que pretendia aprisionar a morte, a irmã do sonho. Se os caras conseguirem fazer uma adaptação bacana desses quadrinhos, esse pode ser um golaço da Netflix. Eu gostei bastante do trailer que os caras lançaram um tempo atrás, então estou com altas expectativas para esse projeto. Mas a cereja do bolo de sábado é realmente painel da Marvel Studios, né? Que acontece às 6 horas da tarde lá e 10 horas da noite aqui. A Marvel não esteve presente nas duas últimas edições do evento, que foram virtuais, e agora finalmente os caras estão de volta, né? O pai de todos da Marvel Studios, o Kevin Feige, vai estar em pessoa nesse painel para compartilhar os detalhes sobre as novas produções ali da firma. Entre o que a gente já pode dar como certo é um trailer ou teaser de Pantera Negra Wakanda Forever, que demorou, né? Quem sabe até mesmo imagens de Homem-Formiga e Vespa quanto Mania apresentando Kang, o Conquistador, também Guardiões da Galáxia 3 e até mesmo como The Marvels. Mas é claro que o que mais nos interessa é tudo aquilo que nós ainda não sabemos e que pode ser anunciado nesse painel. Lembre-se de que o painel da Marvel na Comic-Con de 2019 não deixou pedra sobre pedra, né? Os caras anunciaram a Natalie Portman como a poderosa Thor, o Mahershala Ali como Blade, a série do Loki, a série do Gavião Arqueiro, o filme dos Eternos, foi fantástico. Tá certo que vários desses projetos acabaram não sendo tão bons quanto a gente esperava, mas pelo menos eles fizeram ali uma festa bacana na Comic-Con. Então eu realmente espero que os caras tragam muitas novidades pra esse painel da Marvel, ainda mais agora que os mutantes foram oficialmente apresentados no MCU, né? Eu vou até colocar as minhas fichas aqui, tô pegando todas as minhas fichas e colocando aqui na apresentação de projetos envolvendo os mutantes. Quem sabe algum filme solo de um personagem importante. Também estou apostando em detalhes sobre o Quarteto Fantástico e quem sabe até mesmo a confirmação de que o Doutor Destino vai estar no filme do Pantera Negra. Mais do que isso, cara, eu espero que o Kevin nos dê uma satisfação sobre o rumo que a fase 5 vai tomar, né? Uma vez que a fase 4 da Marvel ficou ali mais perdida que cebola em salada de frutas. Vamos lá, Kevin, mostra que você ainda tem aí a mão firme e voz de comando nessa barca. Mas é claro que eu quero saber de verdade o que você tá esperando dessa Comic-Con. Deixa suas apostas aqui embaixo nos comentários pra todo mundo ficar sabendo, certo? Não esquece também de se se inscrever aqui no canal e deixar aquele like bacanérrimo pra encher o coração do Tata de alegria e contentamento. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá. Fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!